Dash Skins. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Gostou, mano? Ah, daquele jeitão, né, véi? Se fosse três da tarde era uma bala pra cada, véi. Tô cansado essas horas, véi. Nossa senhora. Não pode moscar. E se tem um cara que sabe moscar em um jogo, se chama Gaulesco. Exatamente, véi. Porque ele fica pulando, o gol que ele tem, esse bonequinho que tem rocket lanche, aí ele fica atacando bomba do meu lado. Aí eu começo o round menos 45 de live, porque ele quer bunar, entendeu? Aí eu já tô tiltado, cara. Aí o Gaulesco vem com esse boneco sempre pra cima. Já levando o lado também. Vem muito forte, mas traz de volta o Destiny. O que que acontece nesse round? A Red Kitties que perde a cabeça. As reviravoltas são incríveis. E a W7M leva o round até o fim. Vou esvocar, meus amores. Eu vou, eu vou. Pode ficar tranquilo. Eu vou só meio. Smoke weed everyday. Ok. O Lato vai dando a volta. O Lato vai dando a volta. Leva o dele também. É um 3 contra 2, bidão. Será que vai? Olha, tá complicado, mas ainda tem esperança aqui da Red Kitties. O Nack precisa acertar os disparos rápidos. Conseguir buscar mais um abate importante. Vem a movimentação dele. Vem a movimentação aqui do Punk também. Curtando a distância. Vai surpreender o Nack. Leva o primeiro. Lato traz de volta. Vai ser 400 armadas. Lato tem que ser mais rápido. Ele chega e ele busca o round. Confirmando o ponto da Red Kitties. Atenção, olha aqui o Mute. Pode ter o Natal mais cedo. Vamos ver. Olha o timing aqui do Mute. Chinelo de cortiça. Lá vai ele. É, tá tudo a entrar, tá tudo a entrar. Quando eu chegar, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Uma aguça na zorra toda. E eu quero te conchigular a ti se... Foi basicamente o que fez. Aqui o Mute. Sempre ali. Atenta. Peguei madeira. Tô matando. Tô matando. Ai. Nossa. Já fiz a via, viu, parceiro? Ganhei o round aí. Gravei CT, você tem, meu? Tá, tô brincando costas aqui, velho. É, você fez tudo, velho. Que isso, hein? O cara fez tudo, velho. Dá tempo, dá tempo. Tira na cara, tira na cara. Vou ganhar. Tira na cara, tira na cara. Ganhei. Boa. Hoje tem. Hoje tem. Você morreu, você morreu, cara. Nossa. Nossa senhora, eu parei o murinho. 92, né? Nossa. Pode flipar. O brasileiro é muito boa ator, velho. É muito cagado, velho. Ai. Tira na cara, tira na cara. Nossa senhora. E aí ele tá me se enerva. Best team best man of my life! Best team best man of my life! E aí ele tá morto! E aí ele tá morto! Acho que o Valorant ele vem aí pra ficar ao longo dos anos aí. Vai ser mais uma opção, né? Assim como... Eu acredito que assim como a gente vê no Dota e no LoL, a gente vai ver só esse Valorant. E aí Gal, abriu uma loja de... Tá aí, tá aí, tamo junto. Astralis 12. Ó o tempo aí, ó. O gol, tempo e espaço. Que tempo é esse? Olha o cronômetro ali, ó. Gal, tô trampando de casa. Deixa eu tirar todos os YouTube. Não, você não é brasileiro? Ué. Parou. Opa! Ah! Você tá aí fumando? Nossa! Nossa! É o chumacho ali. Gente, mas... Tá de Ferrari? É muito pra cima. Não, malto. Nossa, mano. Não. Cadê? Aquela ali não era a bomba não, né? Ah... Foi defusar o ferro ali. Parecia. Eu tô passando um pouco aqui, véi. Com a merda. Vai tá janela aí, né? Janela já. É a última a cair para as entes do Tiki do Apolonia. É só o Pocos que vem pela zona do short. Consegue a primeira iluminação. Um para quatro. Grande. Headshot no segundo. Dois. Três. Já na sua conta. E ele que tem esta USB afinadíssima e apontada para onde deve estar. Vai para esta retake. Tem o kit. Tem a smokey. que ela vai optar por entrar ali pela zona das portas. Devagarinho. Vai abrir apanhado de lado e desprevenido pelo jogador acrônico. Consegue a 2x. Eu não sei se é isso. Eu não sei como é que será possível isto. Nossa, cara. Nossa, que palhaçada, véi. Pode sonhar Brasileirinho. Acabou a palhaçada dos três patetas do Bomba da Inferno. BRK veio para salvar Amiibo. Se eu fosse o chato eu apostava tudo na Amiibra amanha. Porque eu vou apostar na furia e vou profitar de novo em cima de vocês. Olha lá. O HPS merece um time melhor. Cês já tão pensando aí, hein? Os senhores já tão pensando. Ele merece um time melhor, velho. Porra, o HPS. Olho nele, hein? Moleque merece um time melhor. 15 minutos. Molotov. Vou parar aqui. Quer ir para ver? QUÊ? 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 CLIPA! 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 Aí ele joga um flash assim, ó. Aí vem e sobe aqui, ó. Fica olhando... Ó. Olha que jogador do Gal. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Ó. Fizona aqui embaixo. Aprendi com o Gal. Isso aqui, ó. Cadê esse menino? Ó. Essa é para você, Gal. Aí. Ó. Fizona aqui embaixo. Aprendi com o Gal. Isso aqui, ó. Cadê esse menino? Ó. Essa é para você, Gal. Tá vendo, mano? Ó. Tô falando, velho. Tô falando, velho. Tô falando, velho. Urra. Eu não... Eu não stremo não. Eu dou aula, velho. Não quero zicar. Mas eu acho que o Source 2 não vai... lançar hoje, tá ligado, velho? Opa! Acabou de sair há um minuto. Hoje, fazemos o release. O Source 2 está disponível para teste. Mais informação aqui. Uh. Ah, não é, não. 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 É bait, mano. Ai, 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 ai. Nossa. Não, não. Acabou. Double pick. Não, bang. Não. Não, sem bang. Foi. Rapaz. Ai, meu Deus. Ah, bol... Não, não, não. Entregou, entregou. Não, se entregou. Relaxa, cara. Vamos bater lá. Calma, tem rato botando dentro. Calma, tem rato botando dentro. Calma, tem rato botando dentro. Não, rato, rato meio. Foda, velho. Foda, velho. Pular! Isso, xixit! Caramba, que... Tem um jogo, velho. Escoce tudo novo! Vai, cara, vai, cara! Que jogo, maluco! Que jogo, maluco! Que jogo, maluco! Que jogo, maluco! O que mais custa É quando não busca Se arrepende E se obusca A dor é fagulha Se você quiser Importa andar Mesmo cedo a pé Ver a tristeza É mais difícil Quando ela está Pra trás de um sorriso Não leve consigo Toda essa mágoa Desabafa Se rir e vença pela raiva Entenda a falha É... Que jogo, maluco!